Eu odeio o meu trabalho. E agora? Agora eu quero convidar você para fazermos juntos um puxão de energia para criar um dia incrível no seu trabalho. Meu convite hoje é para você que não suporta a ideia da segunda-feira. Sabe quando você ouve aquela música do Fantástico? Pois é, a primeira coisa que vem na sua cabeça no domingo à noite é Puxa, que chato, amanhã eu preciso trabalhar. E aí você tem um trabalho que você não gosta, você vai para o trabalho por obrigação, um trabalho que você vai apenas porque você tem que pagar as contas no final do mês. E hoje eu quero te convidar para fazermos juntos um puxão de energia que é uma ferramenta utilizada no Axis para trazer mais alegria, para abrir o seu coração, para receber deste trabalho que você tem hoje. Para fazer deste trabalho que você não gosta, uma contribuição na sua vida. E aí a gente pode criar, através desse puxão de energia, um dia incrível no seu trabalho. Esse puxão pode aí fazer diferença no seu dia. Então eu convido você a inspirar e expirar várias vezes. Então você vai Inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Se você puder fechar os seus olhos, trazendo a sua presença para o aqui e agora, inspirando e soltando, inspirando e soltando. E nesse momento eu convido você a baixar todas as suas barreiras. Então apenas dê comandos para o seu corpo. Corpo baixando barreiras. Corpo baixando barreiras. Corpo baixando barreiras. E você pode aí tocar no seu timo. Timo é uma glândula que fica logo abaixo aqui da sua garganta. Você pode dar leves, toquinhos no seu timo. E repete comigo. Tudo é o oposto do que parece ser. E nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser. E nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser. E nada é o oposto do que parece ser. E a gente pode também fazer o mantra de Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vamos então convidar agora o nosso corpo para ter mais alegria, mais energia, mais disposição. Então, pergunte ao seu corpo. Corpo, o que se requer para que tenhamos mais disposição, mais energia, para que essa segunda-feira seja um dia incrível no meu trabalho? Demanda isso do seu corpo, pois o seu corpo é o veículo que vai te levar para o seu trabalho hoje. Isso, inspira e se conecta com o seu corpo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E agora, você vai imaginar as pessoas do seu trabalho. Quem são as pessoas do seu trabalho que serão a máxima contribuição para você hoje? Quem são as pessoas que vão ajudar a criar um dia incrível para você? Então, peça ao seu corpo para se conectar com essas pessoas. Corpo, se conecte agora com as pessoas que serão a máxima contribuição para mim. Se conecte agora com as pessoas do meu trabalho. Mesmo que você não goste desse trabalho que você tem hoje. Mesmo que você esteja infeliz neste trabalho. Pergunta, meu trabalho, como você pode ser a máxima contribuição para mim hoje? E como eu posso ser a máxima contribuição para você hoje? Puxa energia do seu trabalho, puxa energia, puxa, 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 puxa energia do seu trabalho. O seu trabalho é uma entidade. É como se fosse uma pessoa. Então, perceba, perceba o seu trabalho. Como você pode ser contribuição no seu trabalho hoje? E como esse trabalho pode contribuir para você hoje? E agora, eu convido você a imaginar três coisas pelas quais você é grata no seu trabalho. Imagina o cafezinho, os seus colegas. Vai imaginando aí três coisas. As amizades que você faz, que você fez, que você tem no seu trabalho. O seu salário, que paga as suas contas. E vai imaginando aí três coisas pelas quais você é grata. E sinta a gratidão no seu coração e diz gratidão, gratidão, gratidão pelo cafezinho delicioso do meu trabalho. Gratidão, gratidão, gratidão pelas pessoas que eu amo no meu trabalho. Gratidão, gratidão, gratidão pelas amizades que eu tenho no meu trabalho. Gratidão, gratidão, gratidão pelo meu salário que paga as minhas contas. Que eu posso honrar os meus compromissos. Que eu posso honrar os meus compromissos. É esse salário que financia tudo o que eu preciso. Inclusive, se você pretende fazer uma transição de carreira. Se você pretende mudar de trabalho. É este trabalho que vai proporcionar para você a possibilidade de você mudar. Porque às vezes você vai precisar fazer um curso. E é esse trabalho, então, que vai te proporcionar isso. Ele vai financiar para você o que você quer. Então, seja grato. A gratidão, ela muda a sua vibração. E você pode atrair mais presentes, mais mágicas na sua vida. Se você praticar a gratidão. Então, seja grato. Todos os dias, escolha três coisas do seu trabalho que você pode ser grato. E pratique a gratidão. E agora, nós vamos demandar do universo um dia mágico para o seu trabalho. Universo, o que mais é possível com o meu trabalho que eu nunca considerei? Como este trabalho que eu tenho hoje pode ser mais leve e mais divertido? Quais as infinitas possibilidades que eu tenho no meu trabalho que eu ainda não considerei? Como eu posso ser contribuição para este trabalho? E como este trabalho pode ser contribuição para mim hoje? Universo, o que mais é possível que eu ainda não considerei? Como pode melhorar tudo isso? E agora, eu quero te convidar a fazer o puxão de energia que vai fazer com que o seu dia no seu trabalho seja diferente. Fazer com que o seu dia de trabalho seja um dia de trabalho mágico e incrível. Então, se você puder, feche os seus olhos e imagina as pessoas que serão a máxima contribuição no seu dia hoje, do seu trabalho. De onde pode vir as contribuições, as mágicas, os presentes para você hoje? Vai se conectando com essas pessoas e vai puxando a energia das pessoas. Apenas puxa a energia delas para você. Puxa, 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 puxa a energia dessas pessoas e vai formando uma bola de energia na sua frente. Vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. E essa bola de energia vai crescendo. Vai puxando, vai puxando energia de tudo que é nutritivo para você. Puxa energia de tudo e de todos que podem expandir a sua vida hoje De todas as pessoas que vão contribuir para um dia mágico na sua vida Para uma semana mágica no seu trabalho E puxa energia, puxa, 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 puxa E agora você imagina que dessa bola de energia Vai sair gotículas de energia e de luz Para todas essas pessoas Que foram contribuição para o seu dia de trabalho E essa energia é um fluxo Indo e voltando, indo e voltando Indo e voltando, indo e voltando Perceba que a vibração do seu corpo já mudou E agora você está num espaço de receber Num espaço muito mais leve E agora você pode então Ir retornando para o aqui e agora Com a sensação de leveza Com a sensação de que você vai ter um dia incrível no seu trabalho Agora você está pronto para receber As mágicas, as contribuições As contribuições que o seu trabalho pode oferecer para você E deixe aqui nos comentários então O que você recebeu hoje de contribuição no seu trabalho Como foi o seu dia de trabalho hoje Depois de fazer esse puxão de energia Esse puxão tem contribuído muito no meu trabalho Eu tenho usado muito essas ferramentas no meu trabalho Um dia incrível para você Um dia mágico E começa a perceber o seu trabalho com um olhar diferente Como este trabalho pode ser contribuição para você Mesmo que agora você não goste deste trabalho Mesmo que você queira mudar É muito mais fácil você mudar de trabalho Você conseguir algo melhor Se você for grata hoje por esse trabalho E se você Começar a puxar energia De todas as pessoas que serão contribuição para o seu dia Você é um ser infinito O que um ser infinito escolheria hoje? Fique na pergunta Um dia mágico no seu trabalho Uma semana incrível para você Um dia mágico no seu trabalho De todas as pessoas que... Do a ser infinito escolheria? Um dia mágico no seu trabalho Amém. 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 Amém.